Sabe quando você bate com a enxada nessas minhoquinhas e acaba vindo um livro? Esses livros vão direto para o museu para você ler depois, e eles podem ser, ou não, assinados por alguém do Vale do Orvalho. Tem livros assinados pela Marnie, por exemplo, dando dicas de como cuidar dos animais. Mas tem vários deles que contam histórias e informações sobre as minhas e que são sempre assinados pela mesma pessoa. M. Jasper. Quem é M. Jasper? Tem duas especulações criadas por fãs e que fazem sentido de quem que seja essa pessoa. A primeira delas tem a ver com Abigail. Na cena de Seis Corações, ela vai para o cemitério e fica em frente a uma lápide junto com a sua espada e diz para o jogador que queria fazer algo memorável com ela. Outro indício também com Abigail é que todas as quartas-feiras do verão ela vai para o cemitério e fica também nessa mesma lápide. Mas ela só vai para lá à noite, depois de ter passado o dia todo dentro do museu, talvez lendo algum livro de M. Jasper, ou Mona Jasper, que teria sido uma aventureira que infelizmente morreu nas minas e que depois foi enterrada ali. A segunda especulação é bem mais simples. Jasper seria sob o nome do Marlon, o senhor líder da Guilda dos Aventureiros.